Olá pessoal, bom dia, bom domingo para todos, sem exceção, eu vou mostrar eu aqui, beleza? Estou aqui na minha pequena plantação de maracujá pessoal, tá? Essa aqui vai ser a primeira, vou fazer mais outra, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos! Olha aqui, aqui tem 120 pés de maracujá pessoal, já estão subindo no arame já, como vocês podem ver, tem alguns que estão embaixo ainda, mas tem outros que já estão bem iniciados, esses pequenos aqui foi o que a formiga matou, eu tive que replantar, mas como vocês podem ver aqui, está uma plantaçãozinha excelente pessoal, está com dois meses que está aqui pessoal, tá? Vai fazer dois meses que está aqui, que eu plantei, esses pés de maracujá, vocês podem ver aí, é... foi limpado essa semana, aliás ontem, tá? E não foi o que eu enviou, eu paguei né? Mas assim, sou eu que estou limpando, e outra coisa, amanhã já vou botar estico de galinha aqui nele, tá? A adubação de galinha, como eu tenho aqui bastante, já vou fazer isso. Beleza? Então vocês podem ver aqui, acho que daqui a dois meses pessoal, eu já tenho fruto aqui já, tá? Mais ou menos isso, dois meses, eu já vejo fruto aqui já, dessa pequena plantação de maracujá, vou plantar outra no outro lado de lá, vou plantar no outro lado, mas sem pé, ou 120 pé, tá? Mais ou menos isso, como vocês podem ver aqui, então ó, está bem bonito, né pessoal? A plantaçãozinha de maracujá, está excelente, temos coco aqui para beber, ó, olha aí, ali para cima também eu vou plantar pessoal, subindo para lá, para passar a máquina, aí vocês podem ver aqui que está excelente pessoal, é verdade, tá, nota 10, minha pequena produção de maracujá aqui, e vamos que vamos, né? Estou olhando aqui devagarzinho, aí, já tem um, já comprei adubo foliar, para passar, porque você tem que ter, adubo foliar aqui, tem veneno para lagarta, assim que aparecer uma lagarta, já coloco veneno, e vou comprar outro veneno também pessoal, para, é, outra espécie de, 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 de bicho que fica na folha, é para cerveja, vou comprar para deixar aqui, para garantir, que se acontecer alguma coisa, ele já tem o remédio, na mão, para aplicar, entendeu? É, quarta-feira eu vou colocar mais estaca aqui pessoal, tá, tem estaca aqui, quarta-feira que vem agora, ou quarta ou quinta-feira, eu vou colocar estaca, eu vou até deixar o vídeo filmando aqui, eu vou colocando as estacas aqui, para vocês verem, beleza, vamos que vamos, beleza? Então é isso aí pessoal, só tenho a agradecer a vocês, bom domingo para todos, sem exceção, está no fundo do coração, e vamos que vamos, né, no dia a gente chega lá, beleza? Aqui, a BR-101, fica aqui, destinho, tá vendo? Do lado aqui, a BR-101 fica, aqui é sentido, como vai para a Rio Grande do Norte, e é isso aí, beleza? Vamos que vamos, tchau, tchau pessoal, fica com Deus, bom domingo para todos, tchau, tchau, tchau,